Padrão Web News O seu canal de notícias Gente amiga, gente querida, eu sou Edilson de Oliveira do canal Padrão Web News E hoje eu vim aqui trazer um assunto até interessante Há quem diga que essas enfermidades não existem Mas presta atenção Depressão, estresse e ansiedade A depressão é um dos transtornos psicológicos mais comuns da atualidade E é caracterizado por alterações de humor Geralmente levando a um estado de tristeza profunda O estresse é uma reação natural do organismo E ocorre em situações de perigo ou de ameaça E a ansiedade está mais associada a sentimento de medo e preocupação Depressão, estresse e ansiedade tem cura? E como identificar em qual você se enquadra? Presta atenção nessa explicação Antes de eu vir para cá aqui ele falou assim Você precisa falar uma coisa Que é sobre a depressão, o estresse e a ansiedade São três pressões Depressão é uma pressão do passado O estresse é uma pressão do presente E a ansiedade é uma pressão do futuro Ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer As pessoas ficam depressivas pelo que aconteceu Ninguém fica estressado pelo que vai acontecer As pessoas ficam estressadas agora, nesse momento E a ansiedade Ninguém fica ansioso pelo que aconteceu A gente fica ansioso pelo que vai acontecer Então são três tempos Depressão passado Estresse presente Ansiedade futuro Ninguém de nós aqui está autorizado a alcançar o passado e o futuro Porque vivemos no presente Mas a Bíblia diz Hebreus 3,8 Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente Então ele é a única pessoa Que pode curar você do seu passado Restaurar você no seu presente Para reconstruir o seu futuro Portanto gente Não é brincadeira não E só com a ajuda de Deus De nosso Senhor Jesus Cristo E muita fé E muita vontade Podemos ser curados Dessas enfermidades Beijo no coração de todos E a qualquer momento Mais vídeos aqui no canal Padrão Web News Informou